ao vivo. 55 milhões. Vamos agora para a previsão do tempo. Camila, conta tudo pra gente. Estamos num momento de transição, de troca de bastão, pra muita alegria pra quem tava cansado desse dia cinza. Porque a gente tá aqui nesse momento de mudança no tempo em todo o estado de Santa Catarina. E essa transição vai ser entre dois sistemas. Por isso, a gente começa falando um pouquinho do que que tá acontecendo hoje. Boa parte do nosso estado tá sendo influenciado por uma área de baixa pressão, que tá sendo combinada com aquele fluxo de ar quente e úmido que vem lá da região amazônica. Tudo isso cria essas nuvens um pouco mais carregadas, que predominam principalmente nas áreas mais centrais de Santa Catarina. Nós, aqui na Grande Florianópolis, e também o Sul, somos uma exceção. Estamos com sol entre nuvens. E esse estado de exceção é bom pros navegantes. O mar tá sem grande oscilação em toda a costa catarinense. As ondas ficam em média por volta de um metro de altura. Isso vale pra hoje e também pra amanhã. Os picos máximos na maior parte de Santa Catarina chegam a um metro e meio. Também nos dois dias, hoje e amanhã. E já que o nosso assunto é o mar, vamos dar aquela espiadinha nele? O nosso destino vai ser a Praia da Joaquina, que aparece aí com bastante agitação. A gente vê a câmera até balançando um pouquinho, porque o vento não tá perdoando. Apesar da gente ter essa forte presença do sol. 21 graus nesse momento na Praia da Joaquina. E vamos falando de quem é que vai manter esse nosso dia bastante ensolarado. Um sistema de alta pressão que entra amanhã em cena pelo mar e vai dominar o tempo. Além do sol, ele tem uma outra característica. Ele tem ventos bastante intensos que sopram, então, empurrando essa umidade do mar em direção à costa. O que deixa o dia com uma presença bem mais significativa de nuvens, apesar de não ter chance de chuva. Mas ele não vai brilhar sozinho em todo o estado. Vai dividir espaço com as nuvens e é por isso que temos alguns avisos pra amanhã. Temos uma previsão bem específica surgindo de nevoeiros. Eles devem se formar principalmente nas primeiras horas do dia e, junto deles, uma tarde com temperaturas que sobem um pouquinho em comparação com hoje, cerca de 2 graus. A mínima é de 15 e a máxima de 23 em Florianópolis. Essa temperatura também aparece em Paulo Lopes e Angelina, uma variação entre 16 e 22 graus. Nos próximos dias, o tempo promete continuar bem parecido, estável com sol entre nuvens. Esse sistema de alta pressão em alto mar que chega amanhã promete deixar a quinta com sol e poucas nuvens. Eu destaco a presença do vento que já está se manifestando. Eles podem ser ainda mais intensos na quinta-feira. As rajadas, principalmente nas áreas mais ao sul, chegam a 50 km por hora. Na sexta, aí as mudanças estão a caminho. A gente tem a aproximação de uma frente fria e tem risco de chuva à noite. E pra quem não gostou dessa minha história de chuva na sexta-feira, é bom a gente ver por outra perspectiva. Hoje a chuva está muito mal distribuída no nosso estado. Inclusive, se nós acompanharmos o nosso balanço hídrico dos primeiros 15 dias desse mês e compararmos julho e junho, dá pra ver que a cara está bem diferente, né? Não precisa ser nem técnico em meteorologia pra saber que quando a coisa está ficando amarela aqui no canto, é porque temos pouca chuva. E é exatamente isso que está acontecendo com a Grande Florianópolis. Todas as regiões junto da Grande Florianópolis, que ficam na faixa leste, estão com acumulados na casa dos 20 milímetros. A nossa expectativa pra todo mês era cerca de 110. A chuva até o momento equivale a apenas 18% do esperado. E vamos combinar que julho já está chegando perto do fim. Então, quando eu falar de chuva aqui, não fica tão triste não. Tem um bom motivo, ela ajuda também as plantações. Polito, é contigo.